Próximo Pois não, o que deseja? Amigo, ontem quando cheguei em casa, vi que houve um engano de 5 mil reais na minha conta O senhor deveria ter reclamado ontem mesmo Agora é tarde, não podemos fazer nada Verdade? Que legal, eu estava mesmo precisando de um dinheiro extra Vou poder comprar umas coisinhas agora Tchau Tchau